Música Olá, sejam bem-vindos à TV Câmara, a imagem da cidadania. E em continuidade às nossas entrevistas com os vereadores eleitos, hoje eu recebo ele, Zé Brás. Seja muito bem-vindo, Zé. Seja bem-vindo à Câmara. Agora você, como um representante da população, gostaria que você se apresentasse. Quem é o Zé Brás? Bem, sou Zé Brás, tenho 41 anos, moro, resido na comunidade de Buritiz, tenho curso técnico em enfermagem, superior em enfermagem, sou pós-graduado em enfermagem oncológica, atualmente cursando o curso de direito. Há 10 anos ingressei no serviço público, através de concurso, onde até o ano passado mantive o cargo de gerente na Secretaria Municipal de Saúde. E a vontade de entrar na política veio daí, foi por esse contato com a população, através da saúde, com as pessoas mesmo, resolvendo problemas, porque a gente sabe que saúde é uma bandeira, assim, com muitos problemas, né, Zé Brás? Sem dúvida. Acho que a saúde é uma das coisas primordiais, né? Até hoje, conversamos com o prefeito municipal, abordamos esse assunto, que saúde é uma coisa primordial para a nossa população. É uma bandeira que eu vou defender muito, que eu vou estar lutando muito por isso. Você falou em bandeira. Por você ter vindo direto da saúde, né, tendo contato direto com todos os servidores há 10 anos, exerce um cargo importante lá na Secretaria, essa será a sua única bandeira, ou como será a sua forma de trabalho daqui para frente na Câmara? O vereador, de certo modo, não é eleito para defender somente uma bandeira, né, no caso. Ele é eleito para legislar, em prol de uma população. E outra coisa também que eu gosto muito é a zona rural, que eu tenho minhas raízes, né? Eu tenho conversado muito com os produtores rurais, com o pessoal de zona rural, que infelizmente são muito esquecidos, né? Por diversas administrações, deixaram eles de lado. Então, pouca estrutura nas comunidades rurais, falta de estrada, falta de... Assim, infraestrutura em geral. É, você já foi candidato há muitos anos atrás, né, Zé Brás? Isso, há mais de 20 anos atrás, isso. E por que depois de 20 anos surgiu esse interesse aí em colocar seu nome à disposição? É, foi essa vivência através da área de saúde, como gerente de regulação na Secretaria de Saúde, que eu fiquei há 8 anos, né? Você foi aclamado pelos seus colegas ali? Sem dúvida. Acho que foi uma vitória, né, principalmente, não uma bandeira, mas uma classe que eu tenho o maior respeito, a maior dignidade. É uma classe que está de frente para a população, que é a enfermagem. Então, ofereço essa minha vitória aos meus nobres amigos da enfermagem. Os companheiros que lutam no dia a dia com pouco recurso, mas dão a cara para bater. Porque, muitas vezes, já vi colega meu levar material para as unidades para atender a população, por uma unidade não ter aquele material, né? O colega comprar do bolso e ele está levando para atender a população. Mesmo com condições precárias de trabalho, estão ali dia a dia, na linha de frente do Covid, por exemplo, são eles que estão ali atendendo a nossa população. Você estando alinhado aí com a saúde, como você pode contribuir agora como representante? O que a repopulação pode esperar do Zé Brás? Uma fiscalização efetiva, né? Junto ao poder legislativo e executivo, né? Cobrar melhorias na qualidade de trabalho, melhorias... Hoje, até também, já conversamos com o prefeito, cobramos das cirurgias eletivas, né? Que estão muito acumuladas. É justamente isso. Cobrar o executivo uma melhor qualidade para a nossa população na área da saúde. Falando em expectativa, nós tivemos uma grande renovação na Câmara Municipal, com novos eleitos, com dois vereadores que já foram vereadores e voltaram e alguns reeleitos. Como você vê essa nova Câmara, esses novos colegas? O que você acha que será o diferencial dessa Câmara? A gente não trabalha com nova e velha política. Existe aquela política que é boa. A política que é boa para a sociedade. Aquele político que esteja em dois, três, quatro mandatos, isso não tem nada a ver. Mas a gente tem que trabalhar com um político que tenha compromisso com a sociedade. Essa nova equipe que está entrando, vejo muito bom compromisso. Como o nosso presidente lá, que foi reeleito e está lá comigo na chapa, o presidente Print, que é uma pessoa espetacular, que mostrou muito respeito, muito compromisso com nossos projetos pela cidade. E você vê um diferencial da Câmara por ter duas mulheres também? Isso também é uma grande renovação, né? Uma Câmara com mulher que, assim, há um brilho a mais, sem dúvida. Deveria ter mais, né? Mas, infelizmente, não conseguiram eleger. Mas, como se diz, é uma vitória ter duas mulheres lá. E como será? Assim, a gente está no início, mas você já tem alguma expectativa para o seu relacionamento com o Poder Executivo? Você pretende ser base, pretende ser uma oposição ferrenha ou pretende caminhar junto? Não. Estamos ali para legislar. Todo projeto que chegar para a agenda do Executivo é bom para a sociedade, 100% desse projeto será votado favorável. Se for qualquer projeto que venha a prejudicar a sociedade, por minha parte, não terá voto. E você vê a Câmara, assim, projetos polêmicos, por exemplo. Você ficará do lado da população, com certeza, mas como será o seu posicionamento caso a população seja contrária a... Vamos setar ao caso do Covid, né? Muitas pessoas querem abrir comércio, querem fechar comércio. Nesse impasse, como você se posiciona? Nesse impasse, a gente tem que avaliar as pessoas técnicas. Nós, no momento ali, nós estamos ali para legislar. A comunidade conta com uma equipe técnica, o que é o Comitê de Enfrentamento ao Covid. Acho que o vereador está ali para ouvir esse comitê que é especializado. Estamos, sim, para ouvir a sociedade, sem sombra de dúvida. Temos, tenho certeza que nossos comerciantes estão sofrendo demais da ponta, muito, mas hoje também tem uma situação crítica. Então, quem dará esse posicionamento para a Câmara, né? Será o Comitê de Enfrentamento ao Covid. Agora vamos falar um pouquinho da sua equipe, né? Você é eleito agora, você tem com você uma equipe técnica, uma equipe que vai te ajudar nos próximos quatro anos. Como foi feita a escolha desses assessores para te auxiliar, para te ajudar? Principalmente, procurei pessoas também novas, né? E, principalmente, procurando técnicas da área. Todos os meus assessores são pessoas técnicas, pessoas comprometidas com a sociedade, que com certeza terão um bom relacionamento, entendeu? Relacionado aos projetos da Câmara, você será um vereador que atuará com muitos projetos? A sua intenção é fazer isso? Você já tem algo em mente para começar? A questão não é fazer muitos projetos, é fazer projetos que sejam aplicados, que não sejam só enfeites para o vereador. Um dos primeiros projetos que eu quero apresentar ao Legislativo, ao Executivo, é a questão de um projeto na área oncológica, área que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho por esses pacientes, né? Eu convivi bastante tempo com eles, já tenho a formação especializada nessa área. Você será um vereador com um reduto em algum bairro ou você pretende atender a cidade toda? Eu tive uma votação muito pulverizada. Tive votos nos quatro cantos da cidade, graças a Deus. Então, tanto eu como a minha equipe estará à disposição de cada cidadão divinopolitano, tanto pode estar me ligando, pode estar ligando pelos meus assessores, que estaremos dando ouvido e voz a esse cidadão. Zé Brás, já estamos chegando ao final, né? Caminhando para o final da nossa entrevista. Eu gostaria de deixar a TV Câmara à sua disposição, à disposição do seu mandato. Com certeza, traremos boas notícias de tudo que for feito no seu mandato aqui para a população tomar conhecimento. E agora, você fique à vontade para conversar com o seu eleitor, deixar um recado, o que eles podem esperar do Zé Brás aqui na Câmara. Te agradeço pelo convite, né? Todo eleitor divinopolitano, cada cidadão, pode estar nos procurando, levando a sua demanda, levando as suas ideias, seus projetos. Podem me procurar, procurar meus assessores, né? Que estaremos lá dispostos a ouvi-los e representá-los, dar a voz a cada um de vocês. Independente de qual bairro que seja, se seja eleitor de um outro vereador, isso não tem problema. Estamos ali para servir a população divinopolitana. Muito obrigada, Zé Brás. Boa sorte e sucesso para você. Muito obrigado, eu que agradeço. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela sua presença e participação. Até a próxima. Música 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 Legenda Adriana Zanotto